A semana teve bola rolando no retorno do Campeonato Pernambucano, com a última rodada da primeira fase da disputa depois de quatro meses sem jogos no Estado. O diário também trouxe como destaque várias notícias que sinalizam esperanças em meio à pandemia, como a estabilização do número de casos e de mortes no Recife e em Belém, únicas capitais a alcançarem a chamada fase de saturação da doença, o avanço promissor de duas vacinas contra o coronavírus desenvolvidas no Reino Unido e na China, que vem sendo testadas em voluntários brasileiros e a marca de 60 mil pernambucanos curados da doença. Uma fase da retomada de atividades paralisadas durante a pandemia do novo coronavírus, que vinha sendo aguardada com muita ansiedade pelos entusiastas do futebol, ganhou as manchetes da segunda-feira do diário. A volta dos jogos de futebol com o retorno das partidas do Campeonato Pernambucano. Na reestreia em campo, o Santa Cruz já chegou mostrando serviço e tratou de não só desbancar o esporte, mas também de eliminar a equipe rubro-negra da disputa pelo título. Depois do placar de 2 a 1, o Leão agora vai tentar fugir da queda para a segunda divisão nas partidas do quadrangular do rebaixamento. Também foi destaque nas páginas do jornal a volta de um dos setores produtivos mais importantes da economia local, formada por bares, restaurantes, cafés e lanchonetes. Os estabelecimentos instalados na região metropolitana do Recife e nas matas norte e sul foram autorizados a reabrir em horários limitados, entre as seis da manhã e as oito da noite, com redução da capacidade de 50%. Para frequentar os locais, o público vai precisar seguir protocolos como o uso obrigatório de máscaras quando estiver circulando pelos salões e obedecer ao distanciamento mínimo de um metro e meio entre as mesas. A semana também começou com mais um recorde do diário nos seus quase dois séculos de existência. O jornal atingiu um milhão de seguidores no Instagram e se tornou o único veículo de comunicação do Nordeste a superar essa marca nas principais redes sociais, além de acumular o maior número de inscritos no YouTube. Na terça, após o país ultrapassar as 80 mil mortes por coronavírus, mostramos que duas pesquisas que buscam o desenvolvimento de vacinas contra a covid-19, uma britânica e a outra chinesa, demonstraram que os imunizantes são seguros para o uso dos pacientes e produziram resposta satisfatória de anticorpos contra a infecção pelo vírus. Além disso, caso aprovadas após a conclusão dos estudos, as vacinas podem ser fabricadas facilmente em larga escala. A edição da terça-feira também deu destaque ao reconhecimento recebido pela professora pernambucana Mirtes Ramos pelo trabalho desenvolvido em uma creche municipal no bairro da Iputinga, no Recife. Ela foi uma das vencedoras do Prêmio Educador Nota 10, o maior e mais importante na área de educação básica brasileira. Mirtes e outros nove professores ganharam um vale-presente no valor de 15 mil reais. Já na quarta, o diário mostrou que um estudo liderado por acadêmicos dos Departamentos de Estatística e Física das Universidades Federais de Pernambuco, de Sergipe e do Paraná, indicou que o Recife e Belém são as únicas capitais a atingirem a fase de saturação da pandemia. Isso significa que a pior época da epidemia provavelmente já passou nas duas cidades e que ambas estão a caminho de alcançar a estabilização do número total de casos e óbitos por covid-19. A novidade veio no mesmo dia em que o Hospital Santo Amaro, uma das unidades de campanha montadas no Recife para atender doentes com o coronavírus, encerrou as atividades da UTI pela queda na demanda de pacientes necessitando de terapia intensiva. Também foi destaque na edição do dia a notícia de que o vice-prefeito de Paulista, Jorge Carreiro, assumiu a gestão da cidade após o prefeito Júnior Matuto ter sido afastado do cargo depois da deflagração de duas operações da Polícia Civil de Pernambuco. Além dele, também foram afastados secretários municipais e servidores suspeitos de envolvimento em esquemas de superfaturamento e licitações irregulares na cidade. Outra matéria veiculada pelo jornal mostrou que Pernambuco entrou na lista dos estados que vai proibir o uso e a venda de canudos plásticos descartáveis. Considerado um grande poluente que também põe em risco várias espécies marinhas. A nova lei, já sancionada pelo governador, determina que comerciantes e a população têm até 2022 para adotar canudos reutilizáveis, com exceção das pessoas com deficiência que precisem do utensílio. Depois desse prazo, a multa para quem descumprir a norma pode variar entre R$ 500 e R$ 5 mil. Na quinta, trouxemos uma manchete digna de comemoração. Apesar de tantas notícias ruins e do crescente número de mortes causadas pela covid-19, Pernambuco chegou nesta semana à marca de 60 mil pessoas curadas da doença. O número mostra que 73,8% dos pernambucanos diagnosticados com a doença já se restabeleceram. Mas as autoridades de saúde alertam que ainda não é o momento de baixar a guarda e que o vírus ainda é uma ameaça no Estado. Mostramos também que os Estados Unidos fecharam um acordo de US$ 1,9 bilhão para garantir com antecedência a compra de 100 milhões de doses de uma potencial vacina contra o novo coronavírus, antes mesmo de o imunizante ser aprovado em estudos. O dinheiro vai ser aplicado por dois laboratórios para financiar testes clínicos e construir unidades para a fabricação da vacina. Também foi destaque o resultado positivo para a covid-19 de mais um teste realizado pelo presidente Jair Bolsonaro, que anunciou ter sido infectado no dia 7 de julho. O resultado mostra que ele ainda tem vírus circulando no corpo e, por isso, precisa manter o isolamento social. Na sexta, um dos destaques da edição do dia foi a disparidade das estatísticas de mortes causadas pelo coronavírus entre a população mais vulnerável e a de classe alta no Recife. Nos bairros em que os moradores têm renda mais alta, o número de diagnósticos é maior, mas o número de óbitos é muito inferior com relação às localidades mais pobres. O Diário também anunciou novas medidas de flexibilização do comércio que passam a valer a partir da próxima segunda-feira. Entre as novidades está a duplicação da capacidade de atendimento das lojas, que em vez de só poderem atender um cliente a cada 20 metros quadrados de área, serão autorizadas a permitir a circulação de uma pessoa a cada 10 metros quadrados de espaço do estabelecimento e a ampliação do horário dos shoppings, que poderão funcionar das 10 da manhã às 8 da noite. Mostramos também a reação curiosa dos animais do zoológico de dois irmãos diante da calmaria que tomou conta do local durante a quarentena. Com o silêncio e a falta de público, já que o equipamento está fechado desde março, os cuidadores vêm observando uma série de alterações no comportamento dos bichos. Enquanto a onça-pintada, o leão, o hipopótamo e alguns primatas estão mais retraídos e se mostram entediados com a falta da agitação habitual, outros, como o chimpanzé, as raposas e a arpia, estão explorando mais as áreas abertas dos recintos. Para minimizar os impactos dos animais, o zoológico está fazendo um trabalho de enriquecimento ambiental para estimular os instintos de cada espécie. Obrigado. 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 Obrigado.